Música Fala galera do canal Youtube Selvagem BJJ Segunda-feira de Carnaval Aqui os trabalhos não param Uma posição pra gente que tá em casa, que tá na academia, que tá treinando E a nossa folia aqui dentro, dos tatames Oss! Música Bom galera, tô trabalhando aqui de guarda fechada com o professor Dumont Vou fazer a pegada do mesmo lado com as duas mãos, tá? Pegada cruzada por baixo da gola A pegada do mesmo lado por cima Pra não despertar aí nenhuma suspeita Faço o puxão, trazendo a cabeça dele pra próximo do meu peito E passo o antebraço por cima Mantenho grudado e dou a pressão Bom galera, segunda-feira aí de Carnaval Todo mundo na academia treinando Essa foi a posição que eu passei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Posição simples, mas que funciona na prática aí com bastante eficiência Um abraço, até a próxima semana Oss! Tchau, 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 tchau Obrigado.